Boa noite para você ligado no canal Júnior Botafogo Eu sou Júnior Clemente e você está no meu canal Aqui você encontra notícias diárias sobre o Botafogo Hoje vim trazer mais um vídeo de lances Dessa vez do recém-contratado aí do Botafogo O Matheus Babinho, que veio do Cerro Macaense Foi destaque no Macaé desse ano, fez até gol no Botafogo Fez um golaço no Vasco Mas vamos acompanhar os lances aqui Mas não se esqueça, deixe o like no vídeo que também é muito importante Se inscreve no canal quem ainda não for inscrito Quem puder compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp favorito Tamo junto, o lanço do Matheus Babinho agora Vamos pro Botafogo Um golaço Já começamos bem, o lanço muito Eu estava assistindo o jogo com um golaço Do Matheus Babinho Está tudo muito bem ali, o Gatito E o Gatito não, hein Muito futuro esse galera Um pouquinho mesmo Enquanto você entra na frente, uma cacetada aí Baixa um pouquinho o volume, pode ser que não Você estava falando baixo aí Ó, visão de jogo Aquele centralante Caraca Ó, limpou bem Contra o Botafogo, hein Limpou bem, bateu Caramba, cara Parabéns Parabéns Diretoria Contratou esse garoto aí Parabéns Parabéns mesmo Está evoluindo muito aí no Botafogo Muito de cabeça Então está um sorte para ele aí Talento ele tem Fuiu a bola ali Derrubou o goleirão Um gol Um belo passe do Matheus Babinho Por favor, o Gatito Amém. 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 Amém.